Bom, muito bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um encontro do grupo de pesquisas Direitos e Políticas Públicas da Faculdade de Direito da USP. Nós temos hoje, dando continuidade ao nosso ciclo desse semestre, um debate importante sobre o desenho institucional de conselhos. E temos a presença luxuosa da professora Vera Chatam, uma pesquisadora com P maiúsculo. Estava dizendo aqui para os meus colegas que a professora Vera é uma das pesquisadoras mais tarimbadas e competentes que eu já conheci. É um prazer enorme tê-la aqui, Vera. Muito obrigado. É uma honra para nós poder dialogar e ouvi-la. Sobre as suas pesquisas. A professora Vera é pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, onde ela coordena o Núcleo de Cidadania, Saúde e Desenvolvimento. E é também professora dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal do ABC. Nós, infelizmente, não teremos a presença da professora Luciana Tatagiba, da Unicamp, que teve no final do dia de ontem um contratempo de saúde. Ela me mandou um e-mail no final do dia relatando que se sentiu mal, teve umas tonturas e depois, mais tarde, confirmou que, de fato, não estava em condições de vir. Pede desculpas a todos e vamos tentar trazer a professora Luciana em uma outra oportunidade para ouvi-la também a respeito desse mesmo tema. É uma outra pesquisadora importante com quem a professora Vera Chatan faria uma excelente dupla. Mas essas coisas acontecem, não foi possível trazer as duas, a gente tentará remediar isso em um outro momento. Antes de passar a palavra para a Vera, eu gostaria de fazer um anúncio a respeito das nossas atividades. Eu tenho dito para as pessoas que me procuraram para saber o que mais, além de mesas de debate, o grupo de Direito e Políticas Públicas faz. E tenho dito a essas pessoas que a gente faz pesquisa também. Isso não é um grupo de organização de eventos apenas. Isso é um grupo de pesquisa antes de qualquer coisa. E eu queria convidar a todos para uma reunião separada da programação que a gente tem feito aqui, na qual a gente vai discutir as possibilidades e perspectivas de uma pesquisa coletiva no campo do direito das políticas públicas. Uma pesquisa que, se vier a acontecer, será construída por todos que se interessarem por participar de uma empreitada desse tipo. Ou seja, não existe uma pesquisa pré-fabricada que a gente vai implementar. A ideia é conversar sobre as possibilidades de fazer uma pesquisa coletiva aqui na Faculdade de Direito. Em princípio, sobre o tema, o mote geral e central desse semestre, que é participação democrática em política pública. Mas, enfim, falaremos mais disso. Quem quiser, quem tiver interesse, está convidado para vir no dia 19 de outubro, que é segunda-feira, a próxima segunda-feira, às 10h30 da manhã, no Departamento de Direito Econômico e Financeiro dessa faculdade, que fica no prédio anexo, no prédio cuja entrada é pela Rua Riachuelo, ou então pela passarela que liga esse prédio ao outro, Departamento de Direito Econômico Financeiro e Tributário, às 10h30 da manhã, do dia 19 de outubro. Então, quem quiser, quem tiver interesse em participar de uma conversa informal sobre perspectivas de pesquisa, simplesmente apareça e quem puder transmitir esse recado para os colegas que não estão aqui, nos faz uma gentileza. Muito obrigado. Vou passar, então, sem mais delongas, a palavra para a Vera, mais uma vez agradecendo a sua gentil e cordial presença no Largo São Francisco. Bem-vinda, Vera. Obrigada. Bom dia. Eu vou tentar ver se eu consigo me ajeitar aqui. Acho que fica mais fácil. Eu queria dar bom dia a todos vocês. Queria agradecer muito ao Diogo o convite. É uma pena que a Luciana não esteja aqui hoje. A gente tem tido, enfim, um diálogo ao longo desses anos. E a ideia hoje era continuar esse diálogo. Mas, de qualquer maneira, eu não posso deixar de dizer que está trabalhando há tanto tempo com o tema da participação social. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse ciclo de debates. em parte porque é um reconhecimento da importância crescente que a questão da participação social assumiu nesses últimos anos. Em parte porque, ao ver esse tema sendo tratado com tanta seriedade, profundidade para os alunos de direito, também dá esperanças para a gente. Não é esperança de que vocês vão ser mais próximos do tema e vão ter mais simpatia pelo tema. Então, é muito promissor esse ciclo aqui dentro da faculdade de direito. A encomenda do professor Diogo não é uma encomenda fácil. Ele disse assim, ele mandou assim muito pontualmente. Não, gostaria que vocês falassem sobre os desafios de desenhar instituições participativas que sejam funcionais, legítimas e efetivas. Então, apenas isso. Então, o que eu vou tratar aqui é, de fato, de alguns dos desafios que eu fui mapeando ao longo do tempo, alguns desafios que precisam ser enfrentados por aqueles que pensam na questão do desenho institucional. Vou mostrar a maneira como eu procurei enfrentar alguns desses desafios, trazer alguns resultados de pesquisa e fazer um balanço bastante breve. O primeiro desafio que eu gostaria de trazer aqui para vocês diz respeito ao foco. Nós, quando pensamos que queremos instituições participativas que sejam funcionais e efetivas, a gente tem que pensar também no contexto em que essas instituições estão funcionando. E a verdade é que os autores têm posições diferentes quando eles olham para essa questão, onde é que você precisa pôr o foco, onde é que você precisa dar mais atenção. E há um grupo importante de autores, que vocês já devem estar bastante familiarizados, que olham os processos deliberativos em si. E estão muito preocupados em garantir que as pessoas que estão dentro desse processo têm informação, têm informação de boa qualidade, o máximo de informação possível, que todos aqueles que são potencialmente afetados pelas decisões, eles estejam presentes dentro desses espaços, e que as decisões sejam consensuadas, que haja um processo de discussão, de deliberação, e que as pessoas, de fato, aceitem as decisões tomadas, porque elas são a melhor decisão possível, dadas aquelas informações e dados aqueles problemas que estão em questão. Então, essa é toda uma corrente de autores que olham muito para os procedimentos, para as decisões, para as decisões que são tomadas, e põem o foco aí. No entanto, tem outros autores que também acham que isso é importante, mas vão chamar a atenção para um outro problema, que é um grupo que conhecemos como Deep in Democracy, os autores da Deep in Democracy, os autores que estão preocupados com o aprofundamento da democracia, e são autores que vão dizer que, de fato, os procedimentos são muito importantes, a discussão, mas se você não tiver um processo anterior de formação de agenda, sobretudo para aqueles setores que são mais marginalizados e têm menos recursos comunicativos, se não tiver esse processo de formação de agenda, e, por outro lado, de ganho de capacidades comunicativas, fica difícil você ter um processo de inclusão substantivo. Ou seja, você tem o processo, você tem as decisões, tem as discussões, mas você não consegue incluir, de fato, aqueles que são tradicionalmente mais marginalizados e têm menos recursos. e, sobretudo, discursivos. E esse é um problema, de fato. E tem um terceiro grupo de autores que vão dizer que é importante o que vem antes, é importante a discussão, mas também temos que olhar um pouco para a inserção desses processos participativos no processo político. Então, é o pessoal da governança participativa. Como é que essas instituições participativas se ligam com o executivo, com o legislativo, com outras instâncias participativas e estão preocupados em dizer ou as instituições participativas estão embranhadas no processo ou você pode decidir coisas maravilhosas que não farão muita diferença. Então, essas três perspectivas são perspectivas relevantes. O que precede o momento do debate público e deliberativo e o que possede. E é claro que essas três coisas acontecem ao mesmo tempo. E o que eles estão chamando a atenção, o que eu estou chamando a atenção aqui de vocês, é que a gente precisa olhar para esses três e, ao mesmo tempo, tem que se perguntar. Bom, quando eu quero pensar no desenho das instituições participativas, eu tenho que olhar para as três coisas juntas? Ou será que isso é demais? Eu foco num desses momentos. E é uma questão em aberto aqui que eu vou deixar e, quem sabe, vocês discutam aí do projeto de pesquisa coletiva. Onde é que a gente põe o foco? Um segundo desafio, que não é pequeno e que vocês também já devem ter se perguntado várias vezes, é, afinal, o que é uma instituição participativa efetiva? E as respostas que os autores dão para essa questão são variadíssimas. Algumas são muito mais processuais e outras são muito mais finalistas. E todas elas fazem sentido. Então, alguns autores vão dizer que o importante é reunir o maior número de perspectivas possíveis, quer dizer, ser o mais includente do ponto de vista de juntar as opiniões, as perspectivas, os interesses diversos. Outros vão dizer, olha, o que é de fato importante é que essas instituições participativas funcionem como escolas de cidadania. Acho que vocês já ouviram bastante isso. Quer dizer, a importância dos processos participativos enquanto formação de cidadania. Outros autores vão dizer, olha, de fato, o que está faltando e aonde a contribuição pode se dar é na inovação. Porque os burocratas têm um jeito muito rotineiro de pensar, as autoridades públicas, e a gente precisa de gente que tenha um olhar novo, que saiba o que precisa e consiga, de fato, propor iniciativas inovadoras. Então, é a ideia de que os processos participativos devem trazer soluções novas para os antigos problemas. E vamos ter outros autores defendendo que não, que o importante mesmo são os ganhos distributivos a favor dos mais pobres. Então, são perspectivas diferentes. E todas elas são legítimas e são factíveis. Então, quando a gente pensa no desenho e pensa no que é ser efetivo, devemos olhar para tudo isso ou, enquanto pesquisadores, devemos escolher algumas dessas dimensões? É uma outra pergunta que eu deixo para vocês e que eu gostaria de ouvir vocês também um pouco no debate. E um terceiro desafio, que é um desafio que me fala diretamente, é o desafio de a gente pensar na relação que existe de fato entre desenho, processo e resultado. na literatura, nós vamos encontrar muitas sugestões normativas que parecem muito corretas. Não. Se a gente quer fomentar instituições inclusivas e efetivas, a gente deve usar tais e tais procedimentos. Eles são justos, eles são corretos, eles atendem a certos princípios. Agora, a verdade é que a gente sabe muito pouco se esses mecanismos de desenho, eles conseguem de fato produzir os efeitos esperados. E quando a gente vai para a literatura, o que a gente encontra? Muito estudo de caso, sugerindo que certos desenhos levam a certos impactos, mas muito pouco trabalho robusto mostrando que essas relações de fato existem. Então, esse é um terceiro desafio importante. Como é que você relaciona, mostra que certos procedimentos têm a ver com certas dinâmicas participativas e levam a certos resultados. Então, como vocês estão vendo, os desafios que o Diogo nos convidou para pensar não são desafios simples. E eu, durante muito tempo, fiquei muito perturbada com esses problemas todos, porque eu coordenava um estudo comparativo que envolvia o México, o Brasil, a África do Sul, a Índia e Bangladesh, e que se perguntava, afinal, que variáveis são importantes para explicar o desempenho das instituições participativas e para explicar as variações que nós estávamos vendo entre os países. E era um estudo muito complicado. E eu confesso a vocês que eu estava ficando muito nervosa à medida que o estudo avançava, porque os pesquisadores tinham opiniões diferentes sobre tudo. Eles achavam... Cada um achava que o foco devia ser colocado em um lugar, cada um achava que a efetividade dizia a respeito a uma coisa diferente, e cada um queria pesquisar aquilo de uma maneira. Então, me parecia que a gente não ia conseguir chegar ao final com muito mais do que uma coleção de estudos de caso. E, à medida que isso tudo foi avançando, eu acabei me deparando com um grupo de autores que já tinham avançado no sentido de construir modelos comparativos sobre instituições participativas. Então, esse grupo de autores tem a Abelson, o Ansel, o Gach, o Rovem. Então, alguns autores que já tinham começado a desenvolver modelos buscando definir a relação entre procedimentos, dinâmicas e resultados. O que eles achavam? Eles achavam que tem alguns procedimentos que vão facilitar a expressão dos atores que têm menos recursos. e a gente precisa resgatar, a gente precisa conhecer esses procedimentos e torná-los públicos para que a gente consiga avançar em instituições participativas que, de fato, sejam mais inclusivas e consigam captar os problemas desses grupos e consigam torná-los mais públicos e fazer com que as soluções atendam melhor a esses grupos. Pois bem, eu achava isso muito interessante, mas, por também estar em um grupo que estava olhando para coisas muito diferentes, eu dizia, olha, é importante olhar o procedimento em si, mas eu gostaria de pensar no modelo que, além de olhar o procedimento participativo em si, que fizesse a conexão com aqueles outros dois debates, o debate da deepening democracy e da governança participativa. Então, vocês podem imaginar que o desafio que eu estava enfrentando naquele momento era bastante complicado. E eu vou mostrar um pouco para vocês como é que nós fomos avançando nesse trabalho. A ideia de criar um modelo, e um modelo que abarcasse, que pusesse em diálogo essas várias correntes, acabou virando um modelo com quatro eixos. Um primeiro eixo, em que a gente perguntava quem participa. Essa pergunta é uma pergunta que normalmente se faz. E nós olhamos para vários tipos de inclusão. A inclusão demográfica, a inclusão socioeconômica, associativa e partidária. E aí eu vou contar já já um pouquinho como é que a gente fez isso. Depois a gente começou a olhar também para dentro das instituições, quais eram as dinâmicas participativas que nós estávamos estudando. No caso, aqui no Brasil, eu estava estudando os conselhos. A terceira dinâmica é o que as pessoas discutem, sobre o que elas discutem e qual é a natureza das decisões que elas tomam. E, finalmente, a gente também procurou mapear as conexões. Então, olhar os conselheiros e os conselhos com quem eles estavam conectados. Então, para ilustrar esse modelo, eu vou trazer para vocês o resultado de uma pesquisa que nós fizemos aqui em seis conselhos locais de saúde da cidade de São Paulo. Como nós estamos com o tempo, eu vou mostrando um por um. E vocês, se tiverem perguntas, vocês interrompam-me sem problema. Está pequeno para vocês verem. Bom, aqui é a primeira dimensão, que é a dimensão de quem é incluído. E aqui, de novo, o trabalho é bem complicado. Porque o que é a inclusão de uma instituição participativa? Então, vocês estão vendo aí que tem quatro dimensões. Gênero, cor... Eu mesmo não consigo ler. Educação, renda, pluralidade partidária e associativa. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que a gente construiu essas tabelas e as complicações que estão por trás desse tipo de esforço. Gênero. O que é um conselho ser inclusivo em termos de gênero? Vocês pensam que é fácil? Como é que vocês caracterizariam um conselho inclusivo em termos de gênero? Alguém tem uma... Enfim, algum critério para... Isso seria uma possibilidade. Alguém tem outra sugestão? Comparar o que é. Então, já temos duas posições um pouco diferentes. Estamos com duas dimensões já. Uma das dinâmicas e outra de gênero. Mas, sim. Bom, o que nós fizemos? Nós encontramos, além disso que vocês falaram, outras possibilidades também. Porque tinha gente que defendia, olha, como as mulheres têm menos poder na sociedade, elas devem estar sobre-representadas. Então, deve ter mais mulher do que homem. E tem outros autores que dizem, não, você deve ter um perfil dentro dos conselhos que seja igual ao perfil da população. Bom, então, não tem jeito. Você tem que fazer uma escolha. Do seu ponto de vista como pesquisador, o que você acha que deve ser considerado como uma instituição inclusiva? Então, o que vocês vão ver aqui é que, quando tem um, nós consideramos que seria inclusivo em termos de gênero quando refletisse a distribuição na população daquela subprefeitura. E a gente dava uma certa margem de erro. Não é exatamente aquilo, mas, dentro de uma certa margem, se respeita a distribuição na população, a gente considera inclusivo. Nós fizemos isso para gênero e raça. E, para escolaridade e nível socioeconômico, nós adotamos um outro conceito, que era que é inclusivo quando os mais pobres e com menos escolaridade estão sobre-representados. Faz sentido para vocês? E partidária. O que nós consideramos? Nós achamos que era bom ter mais diversidade partidária. Então, os conselhos que tinham mais diversidade, a gente considerava mais inclusivos. e associativa, a mesma coisa. Então, com isso, a gente fatiou a questão da inclusão em várias variáveis e coletando dados junto aos conselhos, que eram esses conselhos que estão aqui. Eles eram todos conselhos de subprefeituras na periferia da cidade e, embora São Paulo, o IDH seja alto mesmo nas periferias, eram as periferias que têm índice de desenvolvimento humano mais baixo. Então, a gente procurou conselhos que tivessem, enfim, situações periféricas e, ao mesmo tempo, os piores indicadores socioeconômicos da cidade. Então, nós trabalhamos com Vila Prudente, Casa Verde, Parelheiros, Zembo e Mirim, Cidade Tiradentes e São Miguel. Essa foi uma dimensão. Vocês têm alguma dúvida sobre essa dimensão? Posso passar para a próxima. A segunda dimensão que a gente estava olhando é uma dimensão que também é bastante explorada pela literatura, que é a dimensão do que acontece nos conselhos, dentro dos conselhos. E aí nós estávamos olhando para várias coisas. Eu vou tentar resumir aqui. Duas variáveis de desenho, que são muito indicadas. Uma é, como são os processos de seleção dos conselheiros? No caso, a gente considerou mais inclusivos os conselhos que tinham procedimentos mais transparentes. Como vocês podem ver, ninguém tinha. E a outra variável de desenho importante era contar com facilitador experiente. Todo mundo aqui sabe o que é um facilitador? Não. Isso é interessante. Na realidade brasileira, a ideia do facilitador não é uma ideia muito comum. O facilitador é aquela pessoa que tem experiência em organizar encontros, que é preparado para criar dinâmicas, para que todo mundo se solte. E mesmo as pessoas que são menos acostumadas a falar, falem. Então, o facilitador é alguém que ajuda a construir, agendas coletivas. É uma técnica para tornar o processo mais inclusivo. Na África do Sul, por exemplo, todo mundo sabe o que é um facilitador. É interessante como no Brasil a ideia do facilitador já não é uma ideia tão comum. Essas eram as duas variáveis de desenho que nós estávamos olhando. Além disso, nós também estávamos olhando a dinâmica em termos de se as pessoas falam um pouco muito, se as reuniões eram coordenadas pelo gestor público ou pelos conselheiros, se os conselheiros estavam satisfeitos ou não com o processo, em que medida eles usavam algum tipo de feedback para as organizações, os grupos que eles representavam. Bom, o que é curioso, e eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que as duas variáveis de desenho, elas são zero nos seis conselhos. E, apesar disso, tem bastante variação nas outras variáveis. Então, isso aí já foi uma coisa que a gente começou a ficar com a pulga atrás da orelha. Aqui são indicadores sobre os debates. É basicamente o que as pessoas debatem nesses conselhos e sobre o que elas estão chegando a conclusões. Então, tem aqui quatro, na verdade, seis posicionamentos e reivindicações. Em alguns conselhos, a gente encontrou posições muito mais claras e muito mais... não só confrontativas, mas reivindicativas também. Então, a gente procurou fazer uma distinção nos conselhos em termos desse tipo de posicionamento. Outra... Como é que a gente fez isso? Olhando basicamente as minutas e fazendo trabalho de estudos de caso. E, além disso, a gente fez entrevistas com a totalidade dos conselheiros desses seis conselhos. Então, minutas, entrevistas e observação participante. Bom, outra dimensão que a gente olhou foi o planejamento e o monitoramento. Em que medida esses conselhos estão participando das discussões sobre prioridades e estão acompanhando o que está sendo feito nas subprefeituras? Para dar um exemplo para vocês. Alguns conselhos faziam acompanhamento no local do andamento das obras do hospital. Então, isso era uma coisa positiva do nosso ponto de vista. Mesma coisa, discussão de prioridades. Monitoramento, reconhecimento da diversidade étnico-cultural. Isso é interessante porque alguns conselhos, foi uma coisa que nós não esperávamos encontrar, e alguns conselhos batiam muito nessa tecla, que era muito importante reconhecer a diversidade e procurar definir políticas que atendessem à diversidade. Expansão da influência política, por exemplo. São conselhos que ficam procurando influenciar outros conselhos ou criar outros conselhos que, deliberadamente, discutem estratégias para isso. E uma coisa que tem bastante nos conselhos é uma discussão sobre os regulamentos, as normas dos próprios conselhos. Alguns deles fazem um pouco mais isso do que outros, como vocês veem. Quer dizer, eles não mudam muito o desenho, mas já têm uma discussão sobre como mudar esse desenho em alguns dos conselhos. Não preciso correr muito, não é, Jô? Porque dá muito tempo para falar. Acompanhando o que é feito no processo de seleção, quanto é divulgado, que canais são usados para divulgar, aonde se põem urnas, como é o processo de recrutamento. Enfim, acompanhávamos todo o processo, principalmente de divulgação. Queríamos saber até que ponto, porque isso é uma coisa que vocês todos sabem na pele. Fáamos muito de conselhos, mas pouca gente conhece esses conselhos. Quando falamos que tem 30 mil conselhos no Brasil, tem 30 mil conselhos no Brasil, mas onde é que eles estão que ninguém sabe? É depois, é uma posterior. Aquela, olhamos muito a questão o que fazia diferença para o conselho ser mais inclusivo ou menos inclusivo. E aqui já andamos mais na construção do modelo comparativo. Esse também é. Essa também é. Na subprefeitura, existem os conselhos das unidades. Numa subprefeitura, você vai ter uma série de conselhos que são de unidade, da Unidade de Saúde, da UBS, do Hospital, enfim. Esses aqui são conselhos das subprefeituras. Eles também não têm poder deliberativo. Eles são, vamos dizer assim, menos do que o conselho municipal. Mas, por outro lado, eles estão mais enraizados no local. Conselhos locais. Os outros são de unidade. Esse de unidade? Bom, então, você está... É, você... Mas são os dois, são. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. São conselhos gestores. E nós usamos os locais, enfim, para dar... São os gestores. Não, não. Esses são os gestores. São os gestores. E os outros eu conhecia como de unidade, não como locais. E esse primeiro trabalho que você falou, nós fizemos um censo mesmo, dos 31 conselhos gestores. E esse aqui não, é um conselho com seis conselhos. Não. Nós estávamos procurando conselhos periféricos, que tivéssemos, que a gente pudesse fazer estudos mais aprofundados. Foi mais o perfil dos conselhos. Não, não. A gente pode retornar isso. Fala de novo. Obrigado. 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 Eu posso contar um pouco, quer dizer, como é que eu vi que a coisa funciona. Primeiro, existia... Existe um regimento padrão. São os primeiros regimentos que aparecem e os conselhos vão copiando. Quer dizer, o primeiro momento é de cópia mesmo desse regimento inicial. A partir daí, a gente viu que tem uma certa diferença. Alguns conselhos não mexem muito nesse procedimento, nesse regimento. E outros, que por acaso são os que nós vamos... Chegamos a dizer, que são os menos mobilizados, eles discutem bastante. O que eles discutem? Primeiro, as próprias regras de seleção. Como é que você deve escolher os representantes? A outra coisa que eles discutem bastante também é como é que as reuniões devem ser coordenadas. Então, por exemplo, uma sugestão interessante, numa minuta, é... Em vez de fazer a reunião sempre no mesmo lugar, que é na sede da subprefeitura, vamos variando o lugar, fazendo em hospitais, fazendo em unidades, para que os conselheiros conheçam melhor essa realidade. E a outra discussão grande é quem é que deve reger as reuniões. Se deve ser alguém do executivo, o secretário executivo, ou se o secretário executivo deve ser um conselheiro. Essas foram as três áreas que eu vi maior discussão. Não, parlamentar muito longe. Eu tenho um percurso como pesquisadora que comecei pesquisando o Conselho Municipal. E, realmente, olhando o Conselho Municipal, eu não achava muito formalizado. Quando eu fui para os conselhos locais, eu falei, nossa, como o Conselho Municipal é estruturado. Como as pessoas já têm um histórico de política enorme comparado com os conselhos locais. Então, agora, a gente tenta pegar um pouco aqui, a gente diz assim, quantas... Ia para as minutas e procurava... Quantas vezes você tem pergunta, resposta, pergunta e resposta? Quer dizer, que você tem algum tipo de debate, de fato. É pouco. Muitas vezes você tem uma pessoa falando. Quer dizer, é um esforço enorme para conseguir ver, inclusive, em que medida você tinha uma coisa mais deliberativa, vamos dizer. E as indicações são de que você não tem. Mas, por outro lado, você tem ali uma realidade, por exemplo, informando o gestor, porque o supervisor da região vai, muitas vezes, em uma reunião dessas. E aí ele fica sabendo de uma série de coisas que ele não ficaria sabendo no seu gabinete. Então, tem uma dinâmica, que é conectar os gestores com essas realidades locais de uma maneira muito mais ativa. E esse é um quadro que eu gosto muito, que é a questão das conexões. O que a gente fez aqui? Acho que vocês lembram, no comecinho da apresentação, que eu falei da governança participativa. Quer dizer, é preocupação em ligar os conselhos com o Legislativo, com o Executivo, com outras organizações. E o que a gente vê aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas, primeiro, como é que nós conseguimos montar essa tabela? O que a gente fez? A gente entrevistou os conselheiros e entrevistou e olhou nas minutas todas as citações que tinham em relação a políticos, outras associações, outras organizações participativas, outros equipamentos de saúde. Enfim, tudo isso, a gente foi fazendo uma lista. E, quando vocês veem o número 1, isso quer dizer que aquele conselho apresentou mais conexões. Então, vejam bem. Gestores, políticos, órgãos estatais, poder executivo e legislativo, instituições de saúde, organizações, associações e fóruns participativos. E, nessa rápida olhar, vocês podem ver que alguns conselhos têm muito mais um do que os outros. Alguns estão muito mais conectados com o seu contexto, o contexto político, do que outros. Imaginem assim, de um lado, a gente estava muito feliz, porque tinha conseguido olhar essas dimensões todas, criar todas essas variáveis, discutir com a literatura e chegar à conclusão do que era ser mais conectado ou menos conectado. Mas, de outro lado, a gente estava no mato sem cachorro. Imagina tanta variável com tanta variação. como é que a gente ia avançar no sentido de realmente fazer o que a gente tinha se proposto, que era chegar a algumas conclusões sobre as relações entre as variáveis e como é que a gente poderia comparar diferentes conselhos. Bom, nós fomos ajudados nessa tarefa um pouco pelo background que a gente tinha e um pouco porque esses conselhos não atuam em áreas... Elas são homogêneas em certas características, mas são heterogêneas em outras características. Então, M. Boi, Parelheiros e São Miguel, elas têm um histórico de mobilização na área de saúde muito maior do que as outras áreas. Vocês conhecem um pouquinho essa história toda do movimento de saúde, dos sanitaristas, da periferia de São Paulo, Zona Leste? Você queria falar alguma coisa? Eu acabei não... Ah, desculpa. A cidade de São Paulo tem essa história que é muito rica e que, enfim... Eu me lembro, nesse grupo do estudo comparativo, quando a gente contava um pouco do movimento de saúde, as pessoas ficavam muito surpresas, porque são raros os países que têm um movimento de saúde, quer dizer, que a política e a mobilização social se fez pelo tema da saúde. E aqui na Zona Leste de São Paulo, isso aconteceu de uma maneira muito forte, por bastante tempo e muito enraizada. Então, mexendo bastante com esses dados e usando essa referência, a gente acabou dizendo que, de fato, é possível identificar um padrão. Então, desse lado aqui, de mobilização forte, vocês vão ter essas subprefeituras de M. Boi, Parelheiros e... São Miguel, Cidade Tiradentes e M. Boi, Mirim. O que a gente viu de profundamente diferente entre eles e onde os uns se concentravam de um lado e os zeros se concentravam de outro? Primeiro, não é tão curioso, mas onde você tem mais mobilização, você tem um perfil onde as mulheres são mais incluídas e onde você tem mais diversidade de raça-cor. Isso acho que faz bastante sentido. Você tem processo de mobilização política e nesses conselhos vocês também têm maior inclusão. e, em compensação, tem menos inclusão partidária e associativa. Isso faz sentido para vocês? Mas, quer dizer, aqui nesses conselhos gestores locais, essa questão, que um seja mais inclusivo em algumas variáveis e menos inclusivo em outras, para mim faz sentido, porque tem a ver com a mobilização mesmo, quer dizer, você tem um enraizamento social maior, mas, por outro lado, você tem uma partidarização maior também. Então, você entra e... Isso tem a ver também com as outras variáveis, com essa última variável, que é monitoramento e propostas, quer dizer, os conselhos que estão em áreas que têm mais experiências, eles sabem pelo que eles estão brigando, quer dizer, eles têm esse processo de formação de agenda, eles brigam mais, eles monitoram mais, mas, por outro lado, isso não quer dizer que tem deliberação. É uma coisa de bastante confronto e não é superabrindo espaço para inclusão e deliberação, etc. E esses são também os conselhos onde a gente tem mais conexões, o que também faz sentido. Você tem um histórico de mobilização política e você tem mais conexões com o sistema político e com outras associações. Então, essa foi, e eu queria dividir isso com vocês, até um certo ponto, uma surpresa dentro do debate. Porque as variáveis de desenho que a gente esperava encontrar, esperava que fizessem diferença, não apareceram aqui. E essas de mobilização apareceram com uma força explicativa muito grande. Enfim, então, andando aí para o nosso balanço. Eu, quando olho para trás e vejo o caminho que a gente fez ao construir esse modelo, me parece que a gente teve vários ganhos analíticos. Ficou muito mais fácil de comparar realidades bastante heterogêneas. Só que, para isso, eu insisto aqui com vocês, é um esforço grande de sistematizar a literatura, de sistematizar as variáveis, e depois, de novo, voltar para a literatura e como é que eu vou medir essas coisas, como é que eu vou valorar. Porque não tem muito jeito. A gente acaba tendo que assumir algumas posições normativas. Um segundo ponto que também me parece interessante desse trabalho é que ele chamou a atenção, havia muita discussão dentro do grupo, e ele chamou a atenção para a relevância dessa abordagem da Deep in Democracy, do aprofundamento da democracia. Esse processo de construção de agendas que antecede o que acontece no conselho em si, ele é importante para definir as dinâmicas que acontecem nos conselhos. Isso pode parecer óbvio, dito agora, mas a verdade é que tem uma discussão grande em torno disso. Eu penso que um pouco dessa importância exacerbada com que apareceu a importância da mobilização, se deve ao fato de que, no Brasil, apesar de a gente ter investido muito na construção das instituições participativas, se investiu pouco no que eu vou chamar aqui de inovações organizacionais. Não tem facilitador, não tem construção de agenda coletiva, não tem rotatividade de coordenadores. Então, coisas que realmente poderiam fazer com que o espaço participativo modulasse, fosse alguma coisa que estivesse modulando a realidade local, muitas vezes a realidade local se espelha muito diretamente no conselho. Então, mais investimento no desenho parece que é fundamental e está acontecendo pouco. E acho que aí é uma área grande de investimento também. Então, para finalizar, vou voltar às perguntas do professor Diogo. Como é que a gente constrói instituições que sejam funcionais, legítimas e... Legítimas, inclusivas... Não, não. Legítimas, funcionais e efetivas. Eu vou responder de trás para frente, de maneira bem telegráfica. Em relação à questão do desenho, que é o último desafio que eu peguei, como é que você pensa a questão da relação entre desenho, processo e resultado? Eu não sei o quanto vocês já ouviram aqui no ciclo de debate, sugestões sobre desenho, mas existem muitas. Existem muita gente pensando em termos de desenho e trade-offs, quer dizer, ou você é mais inclusivo, ou você é mais eficiente, ou você é mais efetivo, que tipo de desenho você escolhe. E é importante pensar sobre isso. Eu tentei destacar aqui alguma coisa que, na minha carreira, eu me preocupei muito, que é a relação entre o desenho e o processo e o resultado. Então, acho que são dois jeitos diferentes de lidar com o terceiro desafio, mas as duas coisas são importantes. A gente precisa pensar em desenho e precisa pensar em como aferir a relação entre desenho, processo e resultado. O segundo desafio que eu coloquei, que é o que é uma instituição efetiva, eu acredito que as instituições deliberativas elas devem contribuir para democratizar a política e a política pública. E quem deu uma definição muito boa do que é esse processo de democratização foi o Dreisick, quando ele diz que democratizar é incluir mais gente nas discussões, é trazer mais temas para os debates, e é fazer com que esses debates sejam mais consensuados, mais deliberativos. E eu incluiria ainda mais uma coisa, é fazer com que esses debates estejam, de fato, conectados ao processo político. E, em relação ao primeiro desafio, que é onde colocar o foco, olhando essa discussão que a gente está começando aqui, me parece que a gente tem que olhar para os três momentos. Se a gente quer construir instituições funcionais, efetivas e legítimas, a gente precisa olhar para a mobilização social, precisa olhar para o desenho organizacional e precisa capacitar os gestores, de fato, para conectarem esses momentos participativos com os momentos onde se implementa e se decide política pública. Dito dessa maneira, pode parecer óbvio, mas, muitas vezes, as pessoas ficam muito focadas num ou outro momento desse ciclo e não dão a importância devida para essas três dimensões. É isso que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Obrigada. Muito, muito obrigado, Vera, por essa excelente e instigante apresentação. Quem estava aqui, quem está aqui, pôde depreender uma série de coisas muito especialmente valiosas para nós, aqui da Faculdade de Direito. A gente viu aqui uma pesquisa verdadeiramente empírica sendo apresentada. Nós vimos aqui como essa pesquisa foi concebida, com que variáveis ela foi executada. Vimos como é importante pensar e desenhar, em cada caso, as variáveis de análise, nesse nosso exemplo aqui, nos conselhos de saúde, como isso não é uma coisa dada, como é preciso efetivamente fazer isso de forma artesanal em cada pesquisa. A gente viu aqui uma reflexão substantiva e não apenas metodológica sobre a relação entre arranjos, resultados. Você agora nos trouxe, nessa amarração final, insights super importantes sobre capacitação de gestores, sobre como catalisar e vitaminar essas instituições para que elas se tornem mais efetivas, mais participativas, mais legitimadas. E como isso é um desafio de política pública, como isso não é algo que paira ou que possa acontecer, se eu bem entendi, se não você me corrige, espontaneamente. Isso também, até talvez, se você puder comentar isso, a gente vai abrir já já, como isto, como a capacitação do gestor e, portanto, das instituições como um todo, não é algo que depende exclusivamente da capacidade de mobilização social, não é só bottom-up. Imagino eu, na minha ignorância nesse assunto, isso também tem um certo que de política pública, a política pública de capacitação das instituições participativas, que não são exatamente o caso clássico de política pública. Um caso, enfim, para a gente discutir. Mas, enfim, só queria ressaltar esses pontos, porque, para mim, eles são, como eu disse no começo, extremamente valiosos e, para nós aqui, Vera, na Faculdade de Direito, não é trivial que a gente tenha contato com investigações desse tipo, que, à primeira vista, parecem ser algo muito distante da realidade de um jurista ou de alguém interessado na relação entre direito e política pública, mas, se você parar um minuto para pensar, isso se torna apenas aparente. isso é muito mais próximo e relevante para nós do que um primeiro olhar pode indicar. Isto é, para nós, uma oportunidade, um locus de análise relevante de como o direito na vida real, como o direito em ação, como o direito na sua imbricação com a sociedade se manifesta, como as dinâmicas normativas informais surgem, uma série de coisas podem ser, por nós, discutidas. Eu estou pensando em voz alta, porque nós estamos aqui tentando começar a mapear caminhos para uma pesquisa e eu estou aqui apenas elaborando de forma muito preliminar o que poderia ser um começo de conversa para nós, mas a gente volta a isso depois. De qualquer modo, para não me alongar e, muito menos, monopolizar a palavra, se a Vera tiver mais um tempinho, eu queria abrir, como a gente sempre tem feito para manifestações de quem quiser, pediria que a gente fosse bastante objetivo, breve e se apresentasse rapidamente antes de fazer a pergunta ou o comentário, porque a gente está gravando esse evento, se puderem fazer a gentileza de vir aqui rapidinho ou então pegar o microfone e eu agradeço. Eu já me apresentei, eu acho, sou pesquisadora científica do Instituto de Saúde, para ser bem breve. Seu nome? Tânia. Tânia Kainert. Eu tenho participado, enfim, eu tenho graduação, mestrado e doutorado em administração pública, um postdoc nos Estados Unidos e pretendo fazer um outro postdoc justamente aqui nesta área. Então, aliás, eu fiz direito depois do primeiro postdoc. naquele quadro que você falou que você gosta, que é um dos seus preferidos, que falava das conexões, gestores, políticos, órgãos estatais, poderes executivos e legislativos, instituições de saúde, organizações, associações e formas participativas, ao menos foi o que eu... Instituições participativas. Foi o que eu notei. Então, a pergunta se refere, um pouco pegando o gancho que o Diogo fez, a pergunta de aspectos jurídicos formais e informais. Por que me chamou a atenção a não existência aqui de conexões com o judiciário, tendo em vista o fato de que, muito provavelmente, as subprefeituras todas têm uma assessoria jurídica? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, na área de saúde, a gente vive já há algum tempo o chamado processo de judicialização, que os juristas, aliás, não gostam e preferem chamá-lo de justiciabilidade das políticas públicas de saúde. Ao menos a defensoria usa esse termo. Então, a pergunta é essa. Bom dia. Eu sou Tatiana, sou mestranda em políticas públicas da Universidade Federal do ABC. e eu tenho uma questão que é uma questão do processo eleitoral, que a colega tinha puxado a pergunta e eu fiquei com a pulga atrás da orelha, se um critério poderia ser fazendo a relação entre o número de candidatos e o número de eleitores no dia. Eu acho que eu estudo o Conselho de Meio Ambiente em São Paulo e esse é um dado gritante, porque existe uma diferença bem grande, principalmente da periferia para o centro, no número de candidatos e no número de eleitores. Então, você tem... Porque na periferia, no centro, você tem mais candidatos. No centro, você tem mais, de meio ambiente. Mais candidatos. Mais candidatos e mais eleitores. E na periferia, você tem, às vezes, só 12 candidatos e os 12 entram, mesmo que um tenha 150 votos e um tenha 10. Então, um pouquinho essa dimensão, acho que, como pesquisadora, você pode contribuir para essa minha inquietação. E aí, uma outra questão, fugindo um pouco dos conselhos de saúde, é falando um pouco da profissionalização do conselheiro. Essa é uma questão que vem também me intrigando bastante, principalmente nos conselhos de meio ambiente e infraestrutura, que você tem ali uma linguagem, às vezes, não muito acessível e esse processo de inclusão, ele é mais complicado e você tem a profissionalização de arquitetos e engenheiros que viram conselheiros e representam ali as suas instâncias. Então, são essas duas... No caso desses dois conselhos, que é a minha realidade de estudo, mas eu acredito que em outras áreas você tem uma profissionalização e até uma falta de rotatividade, mas aí é só especulação, então não cabe. Obrigada. A gente pode fazer mais uma ou duas, depois a gente passa de volta a palavra. Bom dia, meu nome é Clarissa, eu sou doutoranda aqui na faculdade. Eu queria te perguntar, eu achei muito interessante você falar, logo no começo da apresentação, você compartilhou com a gente uma dificuldade de pesquisa, de falar, olha, tinham pesquisadores diferentes que pensavam coisas bastante heterogêneas. Você acha que essa pesquisa empírica, essa definição de variáveis, contribui para minimizar esse tipo de heterogeneidade entre os pesquisadores? Uma outra questão que eu queria te perguntar, eu vi você falar especificamente sobre a diferença de gênero, você chegou a cogitar na pesquisa sobre deficientes físicos, inclusão, alguma coisa desse tipo? E no final da sua apresentação, especificamente, você colocou como um grande desafio estabelecer a relação, como aferir a relação entre desenho, processo e resultado. E como que você, se você puder voltar, eu sei que você abordou isso, mas se você puder aprofundar um pouco como que vocês fizeram essa relação na pesquisa, eu acho que seria interessante. Obrigada. Obrigado. Vamos deixar para a próxima, já foram muitas, a gente, se não, cria uma sobrecarga para a Vera. A gente pode fazer uma outra rodada depois se começa pelo livro. Eu vou responder rapidamente, mas, enfim, coisas que vão me ocorrendo enquanto vocês estão falando. A questão da capacitação dos gestores, eu acho que é absolutamente fundamental, é uma coisa assim, que a gente, é uma bandeira que a gente leva com muito pouco sucesso, na verdade. Capacitação de conselheiros, todo mundo acha que é óbvio que precisa. Ah, porque a linguagem é complicada, porque, mas, talvez muito mais importante fosse fazer a capacitação dos gestores para que eles realmente entendessem e fossem mais simpáticos ao processo participativo. Então, isso aí é uma bandeira de luta, se você, acho que é uma coisa que a gente pode ajudar, ajudar a levantar essa bandeira e chamar atenção para a importância de que os gestores públicos tenham na sua formação também um pouco mais de treino para lidar com processos participativos, para entender o que esses processos são e tenham um pouco mais de acesso ao que a gente está chamando aqui de recursos de desenho, porque as pessoas não sabem o que pode, de fato, facilitar. Então, e a gente também não tem nenhuma fórmula pronta, mas trazer essa preocupação para dentro dos cursos de gestão pública me parece muito importante. e concordo com você que tem essa coisa de olhar o bottom-up, mas também olhar como é que a política vai de baixo para cima e incluir um pouco mais do que eu incluí nessa apresentação os próprios políticos. Eles têm um papel muito importante, eles jogam, não é só gestor, movimento, é também o político, ele tem um papel importante em toda essa história e muitos conselheiros acabam na vida política. Então, você tem aí uma entremeação entre essas esferas que é importante e que dá vida, ajuda a dar vida aos conselhos. Tendo um problema da judicialização. Quando você falou, parece óbvio que deveria estar aí, não sei por que que não estava aí. Imagino que uma das razões é porque a própria judicialização ela cresceu muito em anos mais recentes. Essa pesquisa foi feita em 2006, 2007. Talvez por isso a gente também tem olhado com menos atenção para isso, mas certamente deveria estar aí. Então, deveria estar. Tatiana, é interessante isso que você falou da profissionalização. Porque na área da saúde tem muita profissionalização e a gente fala de muita crítica a isso. Por quê? Porque, na verdade, o que as pessoas apontam é que houve um envelhecimento do movimento de saúde que não conseguiu se renovar. E os conselheiros se profissionalizaram e não saem do lugar. Ocuparam os conselhos e lá ficaram. Você precisaria ter uma geração mais jovem entrando. Então, quando você fala dos arquitetos e engenheiros, é curioso, é uma comparação interessante. Porque, no caso da saúde, não são os médicos nem os enfermeiros nem nada. São os profissionais do movimento. A questão do processo eleitoral... Eu não me lembro dessa relação, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que você olha o número de eleitores... É elevado o número de eleitores em todas as... Quando saem os relatórios, em geral, é elevado. Porém, o que me chama a atenção é que as pessoas não conhecem o processo. É quase uma disjuntiva. Quando você fala sobre o processo, ele parece muito socializado, parece que tem muito eleitor. E as pessoas, de fato, estão muito pouco envolvidas nesse processo. Eu já tinha comentado isso, mas acho que esse é um outro desafio que nós temos. Como é que esses conselhos vão passar a ser conhecidos do cidadão como um direito? Eu posso participar? É um lugar para eu fazer diferença na política pública? Esse lugar existe. As pessoas não sabem que ele existe. Clarice. A questão do gênero é também curiosa, porque nós fomos... Os próprios pesquisadores nos puseram um pouco na parede. Dizeram assim, só vamos perguntar se é feminino ou masculino? Isso tudo está mudando e acho que, à medida que a sociedade vai mudando, essas categorias também... Se a gente fizesse hoje o estudo, provavelmente já faria de uma maneira um pouco diferente. Se você minimiza a heterogeneidade entre os pesquisadores. Eu acho que os pesquisadores continuam sendo muito diferentes, mas cria uma linguagem mais comum, cria um terreno mais comum em que as pessoas podem estar... Uma coisa é, um grupo, no nosso grupo, um grupo era totalmente focado na questão da criação de agendas, de mobilização. E outro grupo era muito mais preocupado com a questão do desenho das instituições participativas. E parecia que não tinha muito diálogo. de repente, quando você põe as coisas em perspectiva, não, são dois momentos, uma coisa faz diferença na outra, vale a pena olhar as duas coisas, quer dizer, você vai criando um campo comum em que você consegue ter diálogo, porque até esse diálogo era difícil. E começa a sair um pouco também do que parecia no começo, que tudo era contexto. O contexto explica todas as diferenças. Não. é o contexto, mas ele é mediado. Você pode enxergar que variáveis em cada contexto estão sendo mais ou menos relevantes. E estabelecer mais a relação. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu falei ao longo da apresentação. Eu fiquei surpresa de ter tão pouco variação no desenho nesses conselhos. E eu esperava que o desenho tivesse, que a gente encontrasse muito mais variação devida a desenho. Então, espero que na próxima pesquisa a gente encontre mesmo, que o desenho varie mais, que vocês pensem em sugestões, implementem sugestões para mudar os conselhos e que a gente possa em estudos futuros observar mais variação conectada a desenho. Posso aproveitar essa deixa, Vera? Uma coisa que me ocorreu. Você acha que pode ter alguma relação entre essa homogeneidade no desenho e o fato de haver uma espécie de gênese comum em torno do modelo de regimento que esses conselhos, essas instituições utilizaram? em que medida tem uma pet dependence? E se você acha que alguma coisa tem ou pode ter a ver com a outra? Você sabe a origem? Quem foi que desenhou esse modelo que foi tão copiado? Eu tenho a impressão que ele vem do Conselho Municipal. Já é uma cópia do Conselho Municipal. Será que isso cristalizou um certo modelo? Sem dúvida, porque, por exemplo, no Conselho Municipal você tem a divisão de cadeiras por segmentos. Não é tão forte nos conselhos locais porque você não tem tanto segmento, mas a tendência é ter uma divisão por segmento. Aí você vai encontrar representantes que não estão ligados à organização nenhuma, são representantes de si mesmo, como a gente diz, nesses gestores locais. mas isso é uma inovação nos locais, não tem no municipal. Mas no regimento em geral tem. É porque não encontra. Então, você acaba... Mas eu acho que essa é uma hipótese bem interessante. Legal. Vamos para mais uma rodada? Quem gostaria... Henrique, você queria falar na anterior? Por favor. Oi, bom dia. Meu nome é Henrique, eu sou aluno aqui na faculdade. Eu já queria começar pedindo desculpa muito rapidamente porque eu já deveria ter ido embora e eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou pegar a resposta só na gravação depois. Eu estou insistindo nela porque é uma questão que tem me perturbado um pouco. Porque eu comecei agora, como você já sabe, para uma pesquisa inclusive sobre os conselhos de sub-prefeituras em saúde em São Paulo. E uma questão que tem me perturbado um pouco sobre a relação entre direito e o desenho institucional, as regras desses conselhos, é o quão burocratizado esses conselhos devem ser, o que deve ter regra e qual o nível que essa burocratização deve ter. Uma coisa que aconteceu agora enquanto eu estava coletando os regimentos internos dos conselhos é que uma das pessoas responsáveis pelos conselhos nas sub-prefeituras me disse que ela ficou animada que eu tenha pedido o regimento dos conselhos porque ela se preocupa com o fato de que os conselhos podem fixar regras eles mesmos e muitas vezes de maneira a impedir a participação de determinados grupos. Então, isso é uma coisa que acaba ficando na mão dos conselhos das sub-prefeituras para definir os regimentos internos. Então, será que não seria desejável que isso não tivesse na mão dos conselhos para eles colocarem os regimentos internos? Talvez isso devesse ser uma questão para ser colocada na analisação municipal e todos os conselhos de saúde de São Paulo seriam do mesmo jeito. Ou talvez fosse uma questão para ser colocada na analisação estadual ou na nacional, porque a gente tem que pensar também que conselhos municipais de saúde existem em praticamente todos os municípios do Brasil. É uma coisa extremamente difundida. E se todos tiverem poder para definir quem vai participar, é muito possível que o poder executivo local de municípios muito pequenos consigam efetivamente acabar qualquer chance de participação, como um caso que foi relatado uma vez na literatura de um conselho onde todos os representantes da sociedade se viam definidos pelo prefeito da cidade. Então, isso acabava qualquer chance de participação. Mas, por outro lado, também os participantes da saúde em todos os lugares do Brasil são muito diferentes. Eles não são, não é todo lugar do Brasil que tem movimento de saúde. Então, como a gente faz para colocar isso numa lei nacional que vai regulamentar todos os conselhos? Como a gente fala para quem vai participar em uma legislação nacional se quem está disponível para participar varia tanto entre municípios? E essa questão de quem vai participar é só um exemplo. A gente poderia pensar em quem coordena as reuniões, como são formadas as pautas ou se existe algum facilitador não é... É uma questão abrangente sobre todas as instituições de participação. Muito obrigado. Bom, bom dia. Meu nome é Fábio. Eu sou advogado de uma empresa pública. Sou formado aqui na graduação pela faculdade. Também sou mestre aqui. Eu fiz uma pesquisa na área de direito administrativo sobre outro instituto participativo, que são as audiências. e eu achei muito interessante as colocações da professora. Já conheci ela no meu trabalho anterior. E eu queria basicamente fazer uma pergunta e talvez evoluir em uma provocação que o professor fez, que eu achei superinteressante. A pergunta... Eu gostei muito, também concordo muito dessa... Eu vislumbro também essa dificuldade das perspectivas quando se fala em participação. Eu sinto que é um debate assim... Tem muitas vozes, cada uma falando para o lado, e é difícil de a gente saber o que é efetividade, qual corte que a gente vai dar em qualquer pesquisa que a gente faça. Então, eu pergunto para a professora, diante da experiência dela, será que nesse momento da evolução institucional do Brasil, não seria o momento de a gente decidir qual foco a gente quer dar? A gente quer dar foco na inclusão? Quer dar foco na relação com os outros institutos governamentais? Ou ainda vale aquele enfoque vamos tentar tudo multifocal porque a gente ainda é muito primitivo? Porque eu sinto que essa é um pouco das grandes dificuldades, que eu sinto que tanto quem é a favor quanto quem é contra é um pouco ainda panfletário para apontar um erro ou um acerto em algum lugar. E não tem essa visão geral. E a colocação que eu queria fazer em relação ao que disse o professor Coutinho, eu acho que realmente dá um trabalho bastante... Essa evolução, essa path dependence, essa noção de evolução normativa acho que é um belo trabalho para a nossa área. Que a gente poder olhar as divisões, as variações normativas no âmbito da administração. Como é que se realmente... Como mudou os regimentos? O que mudou e o que não mudou? Que aí a gente vai conseguir talvez traçar um histórico observando a evolução dos pequenos aparatos das portarias, dos decretos. Eu achei... Queria só registrar que eu achei muito interessante também. Tá bom? Obrigado. Tânia, você quer fazer mais um? Tá bom. Ah, sim. Eu cheguei 15 minutos atrasada, não sei se isso foi colocado no início. Mas o seguinte... Em 1989, acho que foi em 89, 93, se não me engano, a gestão irundina houve um esforço grande, inclusive com participação do pessoal da GV daqui, Peter Spink e outros, para fazer uma proposta, devo usar uma palavra pessimamente traduzida para o português, empoderamento ou empowerment das subprefeituras. E era um projeto bem bacana, inclusive eu tenho um artigo publicado na RAI sobre isso, na RAI de 1990, reforma administrativa nos anos 90, depois continua, mas só por isso, por RAI, lá é meu nome, acho o artigo facilmente. O desenho era bem bonito. Não foi aprovado na Câmara de Vereadores, porque ela não tinha maioria. Mas era bem legal. Eram só quatro secretarias, acho que 21, se não me engano, subprefeituras. e aí tinha uma série de conselhos que reuniam, por exemplo, uma secretaria com uma subprefeitura. Três subprefeituras, por alguma razão, com uma secretaria. Vários conselhos com todas as subprefeituras. Matricial. Exatamente. Mas bem interessante, por exemplo, todas as subprefeituras num conselhão. Todas as secretarias, que eram só quatro, num conselhão. E por aí vai. Então, qual é o ponto? Não foi aprovado. E uma crítica que se faz às antigas administrações regionais e às subprefeituras, uma crítica eterna, que elas ficam como housekeeping, ou seja, elas ficam com as pequenas questões ali de poda de árvore, de jardinamento, etc. Então, considerando o quê? Vamos pensar no município de São Paulo. Nós temos Conselho Municipal de Saúde. Nós temos o que você chamou de conselhos de unidades, que nós chamamos de conselhos gestores ou conselhos locais de saúde. Não importa. Então, são conselhos, nós falamos na reunião passada, com duas pessoas da unidade. E duas da população se formam conselhos desse tipo. Quatro. Já dá. Até citei o exemplo de Floripa, que o Conselho Municipal tem uma composição e os locais, que, se não me engano, agora eu me lembro o nome, tem 21, tem uma composição absolutamente diferente num converso entre si, enfim, meio um caos. E daí você está falando de um outro conselho, que é o conselho local ligado à subprefeitura. Então, o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos vamos chamar gestores ligados às unidades para não dar confusão e os conselhos locais ligados às subprefeituras para também não dar confusão. O meu ponto é, tendo em vista o atual papel das subprefeituras, daí você mesma pode definir como é que você vê o papel atual das subprefeituras, já faz parte da questão. Qual seria, então, o papel, a importância, a relevância deste conselho local ligado à subprefeitura? Bom dia, meu nome é Clineu, sou do terceiro ano aqui da faculdade... Clineu. Sou do terceiro ano da faculdade de Direito. E, na verdade, baseado em uma experiência que eu tive com conselhos gestores e uma associação de moradores na periferia de São Paulo, eu queria dialogar um pouco com o que o Henrique perguntou, mas no sentido contrário. Eu percebi que a dificuldade de eleição para as associações de moradores refletiam diretamente nos conselhos gestores. Uma associação que se mantinha há muito tempo à frente dos moradores monopolizava, de alguma forma, a participação no conselho gestor e não permitia a chegada de outras associações. E aí eu ficava me perguntando nesse sentido, seria o caso de normatizar no âmbito municipal, no âmbito das subprefeituras? Porém, isso poderia cristalizar problemas que vêm da origem, do momento prévio à normatização e à organização do conselho gestor. Eu queria saber também se tem algum regimento que tem uma previsão de como uma alternância de associações ou algo do gênero e se alguma pesquisa levou em consideração a variável da alternância de associações ou participação de associações nos processos de deliberação, de confrontação e inclusão e mobilização. Eu fico bastante vendida nessa sua sugestão. O que nós vimos na pesquisa é que os conselhos onde você tinha menos mobilização eram os conselhos que ensaiavam alguma variação no desenho. Que é um resultado bem interessante, porque os conselhos das áreas mais mobilizadas, os conselheiros estão mais satisfeitos e eles também devolvem mais para as suas organizações. E os outros, eles estão mais insatisfeitos com o processo. E ao estarem mais insatisfeitos, eles estão ensaiando coisas diferentes. O que me pareceu uma das boas coisas das áreas menos mobilizadas. Havia um ensaio de mudança no desenho. Agora, olhando de uma perspectiva mais institucional, que capacidade esses conselhos teriam de exportar a sua experiência? Pouca. Ou, pelo menos, não para as áreas mais mobilizadas. Então, desse ponto de vista, alguma coisa que fosse mais do município seria interessante. Por outro lado, a ideia de que os conselhos possam discutir o seu regimento parece muito tentadora. Você tem uma coisa do Conselho Nacional regulando o município. Uma grande parte do que a gente viu de inovação no Brasil na área de saúde, nos anos 80, que depois viraram grandes leis nacionais, foram experiências municipais. Foram experimentadas ali, deram certo e viraram experiências nacionais, bem-sucedidas. E muito, quando eu penso na política de saúde, eu penso, poxa, parece que o Brasil perdeu muito dessa capacidade. E o nacional fica legislando, legislando, e perdeu um pouco essa capacidade de experimentação mais local. Então, eu fico na dúvida sobre a sua... Acho que tem prós e contas e estou aguardando os resultados da sua pesquisa. Acho que isso é uma questão bem interessante. Vamos acompanhar as suas conclusões. Fábio. A falta, se a gente tem ou não que tomar a decisão. A gente pode ou não tomar a decisão, que foco é desejável. A minha perspectiva, eu falei isso no fim, é, de fato, uma perspectiva mais processual. Acho que aqui a gente tem que investir em melhorar essa capacidade das organizações de serem mais inclusivas, de trazerem mais temas para a discussão e de fazerem de uma maneira mais consensuada. Então, tem muito o que mudar. Eu não iria, hoje, bater de cara em alternativas mais finalísticas. Eu acho que eu pensaria em como melhorar os processos para que eles se tornem mais democráticos. Eu acho que a democracia, ela funciona melhor quando o foco é em melhorar os próprios procedimentos. mas isso é uma escolha. A Tânia, a questão da Erundina e a relevância desses conselhos. Olha, isso tem tudo a ver com a história, Tânia. Quer dizer, quando nós estávamos olhando esses conselhos, as superfeituras estavam num lugar mais proeminente na política municipal. Existia um projeto, ainda era a época que existia o projeto dos conselhos de representantes. E tanto era uma discussão enorme que o governo seguinte recentralizou tudo na secretaria. Então, esvaziou mais ainda esse projeto na área de saúde. Pessoalmente, você diz assim, as pequenas questões. Bom, cuidar das pequenas questões já seria bom. Mas, além das pequenas questões, poder fazer mais nesses conselhos locais, acho que tem muito espaço para isso. que tem muito tempo. É. Então, naquele momento, houve uma descentralização muito maior do que... Depois houve uma recentralização. Nessas coisas, acho que tem que ter uma... Realmente, tem que ter muita combinação. não dá para descentralizar a política sem uma indução para um conjunto de políticas mais redistributivas e mais cuidado com qualidade, etc. Mas, ao mesmo tempo, na hora de implementar, você tem que deixar mais liberdade na mão dos gestores para eles poderem ser mais efetivos. Então, acho que tem uma combinação entre centralização e descentralização. uma... Alguma. Não acho que a política tem que ficar na mão totalmente do subprefeito ou do... Na época, era da supervisão técnica. Isso mudou também. Uhum. 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 Eu entendo. Agora, por exemplo, nessa pesquisa mesmo, cada subprefeitura tem de 250 mil a 650 mil habitantes. Quer dizer, quantos municípios tem esse tamanho? Então, é bem complexo mesmo. Isso. Mas eu não elegeria. Mas é... Então, a dele. A dele, exatamente. São pequenas cidades. Mas vamos só encerrando, porque talvez o Diogo já está aqui. A questão da alternância das associações. O que a regra diz é que o conselheiro não pode ficar por mais de dois mandatos. Agora, a associação pode. Então, do ponto de vista do regimento, não há nenhum impedimento em que entre e não saia mais. Que eles representam. Outro representante. Eu acho que é isso. Para mim, foi um prazer aqui estar não só podendo dividir, mas podendo ouvir vocês e as inquietações e as questões que vocês estão trazendo. Então, muito obrigada, Diogo, pela oportunidade. Realmente, muito gostoso. Muito obrigado a você, Vera. Foi muito mais rico e valioso do que você pode imaginar. É certamente muito mais rico e valioso para nós do que pode ter sido para você. Porque, como eu disse, esse é o tipo da discussão muito pouco usual entre nós, mas que nos traz fagulhas e insights muito, muito interessantes que a gente pretende... Vamos ver a pesquisa. Prometer demais, mas que a gente pretende explorar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu tempo. A gente sabe que você disponibilizou uma manhã inteira, que você se deslocou até aqui, que você tem uma agenda corrida e complicada. Então, fica aqui nosso agradecimento por ter vindo e por ter aberto as nossas cabeças para um debate tão importante e, no meu palpite, muito mais jurídico do que pode parecer. A gente tem que chegar mais perto disso. Na próxima ocasião, a gente vai ter um debate também relevante, dessa vez, e excepcionalmente com um jurista. Estava contando aqui nas outras vezes, Vera, a gente não tem trazido ninguém do direito para cá. Porque a gente quer ouvir dos outros, a gente pressupõe que a gente, de algum jeito, saberia de antemão o que os juristas diriam sobre as políticas públicas. A gente conhece a parca literatura que existe a esse respeito. E a gente quer ouvir o que as pessoas que estão com a mão na massa em pesquisas ou policy makers têm a dizer. Excepcionalmente, porque não poderia perder essa oportunidade, no dia 29 de outubro, quando a gente se reencontrar aqui, nós vamos ter a presença do professor David Trubach, da Universidade de Wisconsin, atualmente pesquisador sênior em Harvard, para falar sobre o tema das relações entre direito, democracia e desenvolvimento econômico. Eu gostaria de revê-los aqui no dia 29. Por favor, avisem os colegas, vai ser, como hoje, um debate importante e interessante. Muito obrigado a todos e obrigado mais uma vez a Vera. Bom dia, até a próxima, gente. Obrigado. 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 Obrigado.